Olá pessoal, hoje vou ensinar a plantar coentas, a primeira coisa que vocês precisam fazer é marcar duas canaletas, aqui é uma jardineira, porque a semente precisa chegar a dois centímetros. Aqui foi colocado farinha de osso, humus de minhoca, chaxim em pó, aqui são sementes que eu mesmo recolhi das plantações que eu fui fazendo. Você pode jogar uma fileira, de pouquinho, cada semente, como pode ver, ela contém duas partes, como pode ver daqui, são duas sementes embutidas em uma. Aqui nasce dois pés de coentro, então cada semente é dois pés. Você pode espanhar a mão pelo canteiro todo. Mais pra frente, quando tiver com cinco centímetros de altura, ela muda, você retira as mais fracas e deixa as mais fortes. Essa quantidade está boa. Só tampar. Tem que ter essa distância, porque se você plantar muito tumultuado, uma planta vai competir com a outra, vai tirar os nutrientes uma da outra. No começo ela até nasce bonita. Mas depois que ela começa a criar tamanho, as folhas vão encolhendo. Tem nessa distância aqui, aqui deve ter uns vinte e cinco centímetros de distância de uma raiz da outra. Quando você está plantando em linha, em linha reta, ela vai crescer mais, vai ter uma folha maior. Aí quando você acabar de plantar, você tem que regar. Regar pelo menos uma ou duas vezes por dia. É uma maneira bem simples de ter coentro em casa. Espero que todos tenham gostado e até o próximo vídeo. Não esqueçam de... Do gostei pessoal. . 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